Vamos ganhar esta coisa que está gravada. Eu vou dar-me nas escadas. Eu vou dar-me nas escadas. Vamos gravar. Anda lá que eu vou... É de... é mó vivendo a tua Sérgio. Hã? É mó vivendo. Sete quartos moço. Lo... lo... lo vais meter a ordem agora Sérgio. Hã? Agora não vamos ganhar mais nenhuma. Gravando a puta. A ver se eu consigo ganhar uma. Não sei Sérgio. Hã? Depois de qualquer coisa vais ali buscar a minha coisa. Eu posso ir buscar? Pode. Ah então vou buscar. Até se não sei se sabes o jogo grava-te. Tu tens... Os 3 últimos jogos estão gravados. Mas eu não joguei. Eu não estava a streamar. Mas depois podes streamar a gravação. Como assim? Não. A gravação do jogo mesmo. Como assim? Então. Hã? Não sabias que isto nem é replay? Metes o replay a Dara. E depois metes como se estivesse em live. E vais-te embora a fazer as tuas cenas. O replay como assim? Hã? Hã? Eu não sabia que isto nem é replay. Hã? Ele sabia. Ele já viu. Não estou-me a entender o que estás a dizer. O replay do jogo. Tem o sistema de replay do jogo. Mas isso é só dos kills cara. Não, não, não. Tem jogos complexos também agora. Mostra-te o jogo todo agora. Como é que eu faço isso? Tem que esperar. Tem uma minuta lá em cima. Tem que vi-te um replay. Isso fica gravado quanto tempo? Sérgio? Ele só grava 20, portanto... 20 jogos? Vai lá para cima, cadê para o outro lado. Vou para onde eu costumo cair, a ver se tem lá alguma merda. Agora já não consigo cair lá em cima. Olha, 1x8 já. Para a periça! Andas a roubar o lugar ao David? Foda-se... Não estava a pousar, já estava a virar puta, vou usar lá de cima. Já botei um! Já! Ah pois, com esta armazinha. Eu tipo, eu aqui a apanhar as ceiras e o cara conhece assim um barulho de um paraquedas. Eu pego na minha Winchester e tipo, pois já te fudeste. Nem pus a mira. Ele estava à minha frente a olhar para mim. Tipo, eu não tinha nada e ficou só a olhar para mim e eu pulo mal. Eu acho que fez acalculos. Ele sabia que já tinha... Ele sabia do tipo de morto. Silenciador. Para quem acha muito silenciador está sempre a fazer barulho. E foda-se! M4! 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 Nem vou falar. Para não ficar muito... Pagato! Escarrelo! Nada! E um bife, não? Não! 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 Outra mirada! Uma granada! Está mal! Uma redote! Uma holográfica! Uma holográfica! Um pezinho! Um pezinho! Um pezinho de dança! Um shotgun! Puta que uma pera! Tu viste que este que és tenho ou tritão? Sim sim sim! Tem lá em cima uma secarela! Se quiseres! Não gosto da secarela! Tem balas? Não! Ai! Não perdi vida! Sérgio! Anda aqui, Sérgio! Caralho! Estás a rir do que? Caralho! 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 Eu olhei para a menina! Para vir caras tu! E disse assim! Anda aqui, Sérgio! Caralho! Viraste logo a sua maratão! Tem aqui uma panela! Se tu quiseres! Anda! Block 18C! Onde? Pega! Pega na mão! Oh! Chamaste-me para esta merda! Não! Tenho ali a outra arma! Já tenho! Alredote! Não quero! Então me deixo estar! Está ali a outra arma! Aqui à direita! Na mesa de bilhar! O quê? Não! Aqui à direita! Na mesa de bilhar! Não é necessário! Falta na outra! Um gajo para fazer loot! Este gajo para jogar a árbolha! Olha para isto! Ah! Sim sim! É! É sempre pilhado de bolso! Sempre pilhado de bolso! Eu tenho um... Oh Sérgio! Tenho uma mini 14, se vocês apanharem-me a... Anda cá, Sérgio! Preciso... Bé de balas! Bolas? Balas verdes! Tenho balas 7, para dar a quem quiser! Ah Sérgio! 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 Quer dizer se está aqui na minha arma? O que é? É oito! Oito eu não gosto Se não houver mais nenhuma Eu fico, mas eu prefiro de quatro Olha para aí Preciso do pezinho Outra cabra Preciso do pezinho meu E deixa nes pé Preciso de deixar nes pé-me quatro Oh Sérgio Isso ai não precisas da essas merdas Precisas do pezinho Já lá está Tudo só precisas do pezinho E do carregador E silenciador a parte de trás Se for da parte de trás Se for da parte de trás Ota Quem é que está a disparar? Olha o meu alarme a disparar Para ir trabalhar Vai trabalhar a seco F*** Por que tinhas ouvido a bloca disparar desta maneira? Não não, apareceu Estás com o silenciador A P de 8 Tem aqui um que apareceu Tem aqui um Tem aqui um Tem aqui um Tem ali um Tem ali um colete Se és que és um pé, tem aqui um pé Eu já tenho, qual é o colete que tu tens? Dois 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 Aonde? Marca ai que eu já vou buscar Na mesa de bilhar Aqui Sérgio, olha vou marcar Já está atrás a vê-lo? Não, mas já vou ver Aponta o laranja Que tal Que tal Olha aqui um do outro colete Já estou a ir, onde é que estás? A tua cor é o Estou aqui no rastão Estou aqui no rastão Tens colete 2 já não é? Olha uma mira 4 Eu até acho que deixei um Dá uma 4 Nem perguntas se ele tem Estão certinhas uma Eu não ajeito com a 8 Alguém te tiras para a mira lá? Eu não gosto Eu tenho uma SKPS É que ele pesa o Sérgio A mira lá Onde é que tu estás? Estás longe de mim Não me estás perto A vantagem desta pistola é que isto é praticamente uma Uzi Acá está Já não preciso Arranja-me aí a doido se estás a favor O que coisa é que tens a cara? Quem é que tem a cara? Quem é que tem a cara? Tem uma marda aqui para a cara Nem tenha reparado Ninguém tem nada Mas é o que? É o... É as balas Bullet Lopes Loops Oi 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 Ajeito Se alguém quiser Se alguém quiser Podes dar a mim Eu não tenho cara Por isso eu dou A Mind Cá estou a subir aqui acima outra vez para variar O meu play Iiii Só energy drinks e comprimidos Andaram-se a drogar aqui Os putos Traz, traz Que isto está morto Sérgio onde é que tens a bullet loop? Está comigo, está comigo Estás longe para o caramba Muito preocupa O seu guarda Isto não pesa Já defende o excesso Dá para ai que eu já vou ter contigo Brinca, brinca O tritão Não E miras Não há para ai nada Nem balas azuis Verdes Não há para ai nada Está fudido de balas verdes Veja aqui Oh está fudido de balas verdes Presta ai a ser E é bruto Tens a cara NR NR? Não Mas eu não quero Eu não quero a bola de drogar para a cara É para um Winchester Tens aqui balas Sete Essa merda nem tem aqui Olha o meu alarme outra vez Já vou trabalhar Calma Seja acorda Já estou a ver gente Olá Onde é que tu estás? Três, estou a ver três pessoas Estão a 120 Estão a 120 Estão a um parque de tracionamento Estive com carros todos fudidos Ainda estão um bocado longe Para ai 300 metros Estão a continuar a avançar Estão a começar a avançar Estão a começar a avançar Estão a continuar a avançar Eu sei que eu tenho que a passar Tenho que a passar de 13 e nem sabia O segundo está a avançar Olha os tiros Olha os tiros Olha os tiros O terceiro está a avançar Olha os tiros Olha os tiros Estão por debaixo de ti Ah já vi Já vi um gajo ali debaixo É isso Estou a reposicionar Espera ai É aqui perto? Sim 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 NR muito perto de ti Epa então não corras aqui osse Estou a vê-lo Estou a vê-lo Está no chão um Acabem com ele só a favor A NR está debaixo de ti Estão dois a vir mais Ok está o segundo no chão Estou a ver nada E agora há um terceiro Que eu ainda não sei dele Ok Estes dois já estão mortos Ah mataste o terceiro Eu não posso É porra rapa Alguém matou o terceiro Eu não Aqui eu não matei ninguém Ninguém matou ninguém Está ali Matei Mataste-o? Sim Dá-me 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 Até agora há três Eu vou procurar os outros três Que estavam a vir no norte da cidade Por isso tenham cuidado Curem-se ai E façam-lhe os seus corpos Faz favor Estou a ver um dos Um dos que eu vi há bocado Está a avançar para dentro Ok Estou a continuar a olhar para eles Estou a ver dois Estou a ver três Estou a ver três Estou a ver três Estão a aproximar-se da nossa posição Estão a aproximar-se da nossa posição Estou a gostar deste lag Tenho aqui mira quatro vezes para ti Oh São três corpos Apanhei tudo o que lá está dentro Aí apanhas-te o extender Não apanhas-te Eu só preciso de equipamento da SKPS Da ponta da frente O resto já estou bom Onde é que está o outro? Alguém precisa de mira Este está tudo ligado meu Ok estamos dentro da zona ainda Olha o... Ai jesus Este gajo Este gajo que par Está um gajo a avançar Já está Onde é que ele está? Onde é que está o terceiro corpo? Está... Olha... Estás a ver onde está a marca laranja Está lá um gajo Agora Os outros dois estão no edifício um bocado atrás Tritão tem cuidado Estão... Dois edifícios à tua frente e à esquerda Se quiseres subir para esse telhado Provavelmente tu consegues ver daí Tinha aqui uma car Para quem quiser Já lutaram os três corpos Eram três Um tinha capacete... Bem oito redbulls meu Um tinha capacete de três Mas deve estar fudido Que ou seja, dei-lhe dois tiros Não, não, não Eu dou graças Eu dou graças à minha panela E minha Ok Está no meio da estrada Tritão Dei-lhe dois tiros Está aí... Olha aí para baixo Diretamente para baixo Do lado esquerdo Não, não do outro lado Do outro lado Do outro lado N... N... A ver se já me viu Ok Vou-me curar Não viste Tritão Tipo nesse buraco Que o teu edifício tem O teu edifício faz tipo assim Um quadrado Com... Apenha esta mira Apenha esta mira Tens aí mira quatro Ok Estou a vê-lo Estou a vê-lo Ele avançou para este edifício amarelo Não, não Outro Oh, está aqui comigo Está aqui comigo Ele ainda está no mesmo sítio Tritão Tens dois Sérgio Conseguis dar a volta Tritão Estás... É naquele... Na parte... Está bem... Está bem... Mas eu... Estou a bater os da SKPS Do lado de longe Tritão... Eu ainda não sei do gajo da SKPS Eu ainda não sei do gajo Está aqui dentro do... Da casinha onde eu morri Filha da puta Não, não, não David... Está nessa vermelha Nessa vermelha Nessa vermelha Aqui? No outro esquerdo Onde estavas a apontar a seguir a amarela Eu sei que está amarela Eu sei que está amarela David... Olha aí O problema é matar com ele Filha de uma puta Eu não tenho granada Acho que não Tenho, tenho Achas que eu consigo acertar? Tenta Está por baixo do Tritão Mas eu tenho... Está o outro lá dentro Boa, boa Este da SKPS Está amarelo Longe, mano Eu ainda não sei dele Desculpa Foda Oh Espera Mete a mira mais para baixo Mete para baixo Para trás Ah, acho que é ali Mais para a frente É, para aí nesta zona Mais para a frente Mas eu não sei que é nesta zona Mais um ano Olha aí Olha aí Acertei-lhe um tiro só Ah... É melhor sair daqui Oh Filha de um, vou descer, ok? Foda-se Que estupidez Ele estava tipo numa varandazinha Com uma antenazinha Estás a ver? E com coisa verde Ai Foda-se Este tiro foi de onde? Foi ali da frente? É Foi ali do... NS Deve ser desse tipo É o outro Eu me assisti Caraca, se não sei onde está o gajo Ele deve estar tipo numa janelinha Uma janelinha Uma coisa assim, não é? Só pode Estava todo equipadinho para nada Olha lá Olhem, viste? Já vi, já vi Já vi, já vi Eu também matei a bocada a outra equipa toda, olha Mas todo o pessoal que eu mato tem capacete de 3 Eu nunca tenho capacete de 3 Eu tinha Ele conseguiu matar-me na boa Capacete de 3 e conclui 3 Matou-me tipo sem... Boa Leitou-se? Estou no show Eu não estava a esperar que agora tivesse tão perto de mim que tivesse logo já lá em baixo Eu não estava longe Ele vai matar o Taitão eu vou-me rir Vai para o lado esquerdo Taitão Ele não vai contar Cura-te Oh! Quem é que tu matou? Um gajo estava todo esse Não foi isso, foi o amigo Foi o amigo Batou-me... Estás a ver onde está o meu corpo virado para ali? Para este? Que nervoso Que nervoso Esta não gostei destas partidas Também não Só gostas que me ganhas? Não, não tem nada a ver com isso, mas foi estúpido Foda-se Filha da puta que eu me pôs lá no cantinho Ele jogou bem Ele jogou bem Que horas são? É a última É a última Eu também vou dormir Mas é a última mesmo Tem que ir dormir Tem que ir dormir Quer dizer, eu hoje deitima era para aí uma da tarde Achou Olha K7 nível 2 Dão-me um tiro de cara e manda-me abaixo Estas merdas que eu não entendo Estes três e vim também Não vais dormir não Estas merdas não Aqui são quatro e vim Mas ninguém quer saber que horas são aí Basta a mania de pôr para ali Olha, já me está a dar a fome Acho que vou não estar tão forte em merda e comer uma torrada Olha, vai que eu vou também Aparece lá Não estás a trabalhar Eu digo, eu sei, eu sei Sabíamos que há uma torradazinha Enquanto eu estava a chegar ainda vão-me vão Essa é a primeira só mesmo para o pequeno almoço Podia de ir embora O que é que eu pare? Vamos ao Mac, David Está fechado É 24 horas Qual o Mac? Pelo menos... Acho que é este aqui também é 24 horas Aquele ali do Retail Park? Não sei Os outros são Mas tu vais comer o que é o Mac estas horas? Um hambúrguer? Essa é uma jarepa Que malucos Um prato de sopa não? Não tenho, senão até comia Mas está-me a dar uma fome Acho que não vou conseguir ir dormir-se com a barriga vazia Até nem tens encenas em casa para comermos Mas não é tão engraçado? Deixe-me ver se o Mac está aberto 24 horas Deixe-me ver se o Mac está aberto 24 horas Deixe-me ver se o Mac está aberto 24 horas Então Sim Já não vai ficar à mesma pai não? Não Eu vou para azule então Davi, Davi, fica atento. Ainda nem está no futuro o Maps. Pois não. O Bigas tem que ir ao site deles. Anda, solta, solta. Caralho, a gente vai partir o pescoço. 284, ei. O que é que se passou? O que é que se passou? Viste. Que bugadela. Eu vi alguém a transportar-se para trás e para frente, não sei. Não, eu vi, foi tipo, boi malta a cair ali à nossa frente. Viste. Race em tanta gente. Ah, essa já está com um batimento lutado de malta. Já tenho uma AK e uma M16, estou a provar. Quem está aqui, os tiros? Por cima do meu server, está todo fodido. Está, não está? Está bom. Está lagar. Para apanhar aqui umas bolas, vi. E aí? Quem está aqui, os tiros? É no meio dos barracões. Ou são vocês que estão a disparar? Eu não sou. Não, não, não somos nós. Não há alguém que vai mamar um tiro. Eu já estou a correr por aí, que se a oferta... Está aqui um gajo que é a sedeira à minha beira. Ok. Eu estou a tentar dar a volta. Estás aonde, Sérgio? Estou no barracão castanho. Neste, tu estás a ver. A parte de cima. Eu não vejo ninguém. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Sim, mas eu não vejo ninguém. Ok, mas ele está aqui dentro. Estou a vê-lo. Olha, é um erro. Só de lá acima. Acertei-lhe um tiro só. É um erro. Só de lá acima. Rápido, 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 rápido. Está morto. Obrigado. Aí é à tua frente. Aí é à tua frente. Estou ao lado esquerdo. Estou ao lado esquerdo. Estou ao barracão verde. Viste? Tenho um gajo em mim. Já estou aí. Já estou aí. Já estou aí. Tenho dois gajos em mim. Cuidado, Sérgio. Mataste esse gajo que eu te disse, Ania. Batei o gajo. Quem é que me está a disparar? Estão dois. Não consigo ver. Ah, puta que me apareu. Estou para me aparear. Estou para me aparear. Estou para me aparear. Agora, tens lá outro. Tens lá outro. Eu disse que estava aqui muito mal. Oh, David. Tenho uma MPA e tenho uma... Uma Mini 14. No meu corpo. Dois tiros na caixa. Não estáis aí. Estás a ver, Triton? A brincadeira vai andar a disparar. Eles agora pensam o que era a brincadeira. O brincadeira o que é? Ah... Não estou gostando. Pessoal, no meu corpo tem uma Mini 14. Triton, tem um gajo. Olha este... Olha o gajo. Foda-se, eu estava a agarrar a outra arma. Foda-se, mano. Dois tiros na cabeça, logo. Foda-se logo. Foda-se a sério, meu. Tive que sair um bocadinho do posto e já... E já caíram. Ele estava de pistola. Olha, os primeiros dois tiros foi logo. Cabeça a cabeça. Foda-se logo ao chão. Foda-se rápido, ó... O NR. Assim começámos a fazer uma rápida. Foda-se... Assim ainda deu para matar três, acho. Toca para, ó. Ah... Matei um. Ai. O que é, bro? Ele estava protegido, tinha a mesa de belhar. Não, eu também levei um tijo nas costas. Fala. Não, sério? Quem me matou nem foi o gajo, foi o outro. Eu já venho. Ah, ok. Eu disparei para tudo do lado, menos para ele. Ah, merda de jogo. Ô, Sérgio. Se, eu não acho que vamos fazer aqui. E dividí o evangelho em terhouse de setembro. Então, como se derrach, eu não quero me Drick... E aí E aí E aí E aí Já soltou Já é direto Olha ou seja Descobri como é que estava aberto É 24x7 aquele É 24x7 não é? É É disso Mas agora já estou começaria as fotos Acho que vou lá passar Por acaso também agora me estava a dar a fome Era fixe se eles trouxeram assim a casa não era? Eles fazem a mac delivery Ou pelo menos acho que estava lá Espera aí Eu já descobri Aqui? Acho que sim E a tua casa está bem no range E a minha também acho que Tu não digas isso Olha um filho da puta aqui Comigo Matou? Já fugiu? Eu acho que já fugiu não foi para não fazer Já vou fugir Já vou fugir Eu estou fugir Eu estou aqui sozinho Como um gajo 21 e 14 Ele ainda está atrás de ti Ele está no edifício castanho que eu gosto Eu literalmente não gosto só Ah não já sei já sei já sei O da bocado Vou lá ver se o mate O NR já foi de Kona O NR já foi de Kona Está meio que tão longe Eu só encontro mochilas Puta que uma palha Ele não está a ver ninguém dentro do castanho Ele estava lá a lutear Que eu ouvi O NR já morreu Já Ele não fala Mas já morreu 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 É o gajo? Era um gajo todo preto, estava dentro do edifício verde Treitão já passaste no castanho? Onde eu morri estão pelo menos duas equipas Treitão Já é já Não deixaste nada para o teu amigo? Não tenho nada Preciso de uma medida laser, maldete Eu só tenho uma capa que eu peguei agora Até amanhã Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou matar uns aos outros São várias pessoas a matarem-se umas aos outros No teu prédio Eu vou descer porque este cabrão não tem nada Este prédio E aí Eles estão aí à tua frente, olha a ver Estão para a norte Eram para aí quatro equipas E eu vi... Um matei ainda agora O outro está ali dentro a mirar para mim a pensar que eu não estou a ver É Acho que ele a soltei na cabeça E agora tenho aqui um terceiro gajo ao pé de mim Tritão cuidado Muito debaixo de mim Eu não me acredito Estás a ver quando tu saltas lá de cima Aquilo faz-te uma animação e não consegues te parar no chão É Saltei lá de cima fiquei parado no chão não consegui mexer Não consegui mexer Conseguiste matar-o? Não São dois, não é só um, são dois Tem que reparei porque eu ia me virar para um lado e o outro já estava lá O outro levou um tiro de um enchecer na cabeça que salta-lhe o capacete Não sai Tem um ano dos gajos Tem um ano dos gajos É uma parça minha Acho que estão lá em cima Estão aqui à frente Está aqui, está aqui, está aqui Está aqui o ônibus Olha a minha frente, a minha frente Entre os dois cimentos, olha Não tem granada, se não mandava granada Viste? Anda, anda-te embora, se não vi nada Eu não vi onde é que ele veio Sério, nunca digas está aqui, está aqui, está aqui Que é o está aqui, está aqui e aonde? Eu atrapalhei-me todo quando disseste está aqui Olha, resultou Resultou então Eu não sei onde é que o gajo está, não Não Ele está-te a ver Eu sei, eu também queria vê-lo Mas tipo Porque é que ele agora não dispara? Não sei Ele está ali do meu lado direito, olha Ele está a 30... 30, 35 Ele está aí, eu, eu estou atrapalhando Outro E aí Aham. Tá sim, sim, mas não tá? Boa! Onde, caralho? Já morreu. Dá-lhe lá acima buscar a cá. Eu tinha ouvido aqui neste canto. No meio das áreas. Dois. Vamos ver. Vamos ver. Ali mais outras fábricas. Deixa passar. Chega aqui um bocadinho para o lado. Tens outra coisa atrás daí. Outro o quê? Outro corte. Tens aqui mira 4. É o que eu queria. Onde? Lá em cima? E esse? No telhado? E esse? Como é que estás no PanKillers? Já te digo. Espera aí. Tu não consegues andar e abrir? PanKillers tem 1 e 1. Não. O grande. O grande. Há 1. Só tem 1. Perfeito. É. Quer matar isto? Tenho a capa e amos a 6. Precisas disto? Não. Por que é que andas aí com essa mira na capa? Pega esta aqui. Já tenho aqui uma redote. Já tenho aqui uma redote. Como é que o paneleiro há a de ver ali pelas duas frinchinhas? Espera. Deixa-me curar-me. Nunca existe. Só apanhas a mim. O Coisa se calhar era melhor, né? Ele leva. Tipo, estás a ver este, Sérgio? Estás a ver a diferença desse carregador. Não pegas já. Sim. Não pegas já. Não pegas já. Estás a ver a diferença de um pau? Sérgio. Extender mag, sim. Sim. Mas qual é a diferença deles dois? O Extender leva mais. Mas o Quick é troca as balas mais rápido, não é? Não. Mas o... São os dois a mesma coisa. Leva os dois a mesma coisa. Tu fica com o que carrega mais rápido. Sim. Caralho, eu queria uma... Nenhum deles tem uma arma melhorzinha. Espera aí. Ah foda, eu vou assim. Ó David. Diz. Que arma tinhas? Uma secar ela. Não tem nada assim de coisa, rapaz. Não gosto de secar ela. Andes, vamos ali ver se tem alguma coisa. Olá. Vamos ter que começar a mexer para a zona. Pai, o que é isto? Sabe a ver? Não, eu tipo... Eu sabia... Não, não é isso. Eu... Não é essa animação tipo de saltar para cima de uma caixa. Eu sabia que ele estava doeste de mim. Então... Não. Ele fez assim. Abaixo. E depois meteu a mão e tu não conseguiste disparar. Não. Não. Ele estava em baixo ou estava em cima? Sim. Eu sabia que ele estava em baixo. Eu... Mas ele não sabia que... Donde é que eu vinha? Estás a ver? Eu saltei. E que... E mal cheguei a baixo queria apontar para ele. Mas sabes quando tu dás assim um salto grande do teu boneco tipo em baixo. E... E... E não me deixou disparar. Pássimo. E obrigado. E aí... Outro? Ah... Não tem nada. Só tenho aí uma granada. Duas vampiras aqui. Ui, ui, ui... Bala. Bala para mim. E agora é só latinhas de resto também, não preciso de mais nada, ah, latinhas e um silenciador, isso aqui é. Pipocas lá direito. Viste só da vida, a mim fez já animação, e o Sérgio já não fez. Estamos a fugir da zona na hora certinha. Ainda bem que estava atento. Já tinha te dito. Vê-se para reclamar, foda-se. Vamos já para a zona. Também morrer. Vê-se pelo lado direito. Eles vão ter que ir até quando as que vem. Tu não saberes que as a mãe ia fechar para além? Puta lá. Vamos apanhar um carrito? Acho que os há de andar empurrado ao Sérgio. Oh, outra vez. Vamos apanhar um silenciador. O teu capacete está bom? Sim. Não se apanhar. Não se apanham na zona não. A gente vai apanhar um carrito agora. A gente vai apanhar um silenciador. Vamos usar este amarelo. Já tem ali um buggy laughter. Temos em este. É só para rodar no sitio. Então continua aí, eu vou já. Eu já vou, eu já vou. Vou só buscar uma chave parafuso. Cuidado que os gachos vinham ao bocado do lado direito a dar tiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descubar com ele havia uma gachada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se eu olhar pra mim que eu morrer... Desiste! Já estava a adivinhar! Já estava a adivinhar! Até que a praia! Vinha aí o Sérgio apritando! Fora! O quê? Dizeste alguma coisa certa? Não, não, não! Eu nem falei!